Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, é o socorro para as nossas vidas, a saída, a solução. Está em Cristo, só nele que nós encontramos a verdadeira esperança e saída, não somente para essa vida, mas para a vida posterior, porque essa vida aqui, ela é passageira, ela um dia vai passar, mas a vida após essa, que é a vida eterna. E depois que você morre, você sai dessa terra, segue-se duas vidas, a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Então, dependendo das escolhas que você faz aqui, vai direcionar o seu caminho, ou para a vida eterna com Deus, ou vida eterna sem Deus. Então, tenha a vida eterna com Deus, através de Cristo. Cristo quer te garantir essa vida eterna. Venha para Ele, se entregue a Ele, porque Ele morreu na cruz por você, para te salvar, para te libertar, para te dar uma nova esperança. Então, toma essa atitude ainda hoje, medite acerca dessas palavras, não se deixe abater com as circunstâncias da jornada, e tenha fé no Senhor. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe neles. Jesus está lutando, portanto, prepare-te.